Escuta aqui, eu sei que isso não é o bastante pra acabar com você. Você sempre dá tudo de você em qualquer batalha. Tecnica mortal. Vamos, vamos, não! Deathly! Sakuretsu, sabotei Boshi! Triplo Kayako Boshi! Mugomunoo! Pistool! Mugomunoo! Fica com o Merry pra você. A gente não vai mais poder voltar pra cá, não mais.